Sejam todos bem-vindos pessoal ao nosso vídeo de hoje Minha mãe veio hoje pra gente pescar Já fez um cafezinho aqui né mãe Mas é isso, olha Meu pai aqui tá na expectativa de pegar peixe ali também Já vem em dia, vem aqui pegar o peixe Mas é isso, ó Minha mãe veio aqui pra gente pescar, né Inaugurar aqui, que era um sonho da mãe ter uma casinha perto do açude E pescar, né Então hoje vai dar certo Hoje vai dar certo O meu sonho era morar numa casa Bem perto do açude e graças a Deus foi um sonho Agora deu certo Porque agora tem uma casa Bem perto do açude Aí ela tivesse energia aqui Já tava aqui já, mora Vai dar certo, né Porque a mãe não tá ainda aqui, pessoal Pela vontade da mãe, a mãe já tava aqui, né mãe Mas é porque assim, não tem energia ainda, né Aí aqui também não tem comunicação Aí a noite não é tão segura A gente ficar no canto que não tem energia E também não tem comunicação, né Aí esse é o motivo, né Que a gente não veio ainda pro sítio Mas vai dar certo, né Se Deus quiser, a gente tá batalhando pra isso A gente só tem a agradecer a cada um de vocês Que sempre acompanha a gente aqui, né O nosso muito obrigado, né Logo, logo eu creio que vai dar tudo certo E a gente vai tá aqui Porque minha mãe aqui já tava com vontade Quando chega aqui, né mãe Dá vontade de voltar Aqui é bom, aqui é muito Aqui é muito fresco É bom demais O ventinho aqui É fresco, né É muito fresco aqui, é bom Aí já tiver essa energia aqui Eu já tava aqui, já Não sei se Aqui é bom demais É verdade E pra criar também aqui, né Criar as galinhas Que a mãe gosta de criar demais, ó Aí criar as galinhazinhas Fazer o galinheiro aqui Aí fica bom demais Mas é isso, pessoal Tudo no tempo de Deus, né Vai dar certo Que a energia aqui, pessoal Pela energia normal mesmo A gente já se informou A gente já foi atrás, né Também Mas só que não é fácil, né Porque fica longe da rede elétrica Da rede principal Aí também passa pros outros terrenos, né Que tem que ter autorização Pra poder chegar a energia até aqui, né Só a gente querer, né E a energia solar a gente tá batalhando Pra que a gente consiga também Porque é melhor ainda Porque a gente colocando a energia solar Pronto, né pai? A gente tá mais garantido Com o sol, é mais Essa outra tá aqui Tá Causa é grande Porque tá Quando é de noite falta Aí fica no escuro Verdade E a gente não conseguiu ainda A energia solar aqui Por conta que a gente tava Estruturando o sítio, né A gente teve muita mão de obra A gente teve que Ajeitar o sítio Porque a gente pegou do zero, né E também a gente teve que fazer A casa Fazer as estruturas A cerca, né O açude Muito trabalho aqui, papai É Muita mão de obra E muita obra feita também Muito trabalho feito Mas já tem Ainda estamos aí no interior Porque Continuando plantando As plantas Continuando plantando Pra aumentar É Porque Em vez Que Peguem o terreno aqui Negócio A obra A mão de obra É verdade Aí também teve o processo Do terreno Que a gente teve que pagar, né A gente Fazer todo o processo Mesmo aqui, pessoal Aí por conta disso A gente está buscando agora A gente colocar energia solar Aí a gente estava aguardando também O senhor que prometeu A energia solar Aqui a gente E até agora não deu certo, né Mas a gente vai buscar, né Que a gente consiga também Caso não dê certo Porque A gente está precisando, né Pra que a mãe venha pra cá A gente coloca aqui Uma geladeira Uma coisa Porque do jeito que está aqui Não tem como vir, né Não, não tem como Não ficava no escuro de noite Aqui É, meus pais são idosos Pessoal Como vocês podem ver, né E respondendo também, pessoal Outra pergunta Que o pessoal perguntava muito, né Que por que a gente fez A casa de taipo, né Não fez de blocos E muito inscrito Dizia que podia até ajudar, né Pra fazer de bloco e tudo Mas é assim, pessoal Que o sonho da minha mãe, né Mãe Era sempre ter uma casinha simples Assim, do jeito que a mãe Imaginou E a gente tentou Buscar fazer o máximo que podia Do jeito que queria, né Porque é desse jeito Que retratar o tempo Que a mãe casou Mais o meu pai, né Que morava na casinha parecida A primeira casa A primeira casa Que a gente não lembra Foi Aí É mais segura É, a minha mãe tem Na imaginação também Que é mais segura E eu acho que isso também É mais segura, né, pai É mais segura Que é De De Como é? Tijolo Assim é mais segura Mas é isso Aí é por esse motivo, pessoal Que a gente fez uma casa assim Uma casa simples mesmo Uma casa que Sempre meus pais sonhou em ter E não conseguiram, né Na época deles jovem E Hoje, pessoal A gente vê também Que a gente às vezes Tem um sonho hoje Mas daqui a 50 anos Por exemplo As coisas já estão passadas, né Mas a gente quer muito Que seja daquele jeito Que a gente sempre sonhou, né É por isso, pessoal Que eu busquei A gente buscou o máximo Meu pai aqui A gente tudinho Em fazer a casa Do jeito que a mãe queria, né E pertinho do açude Ainda mais Porque a gente nunca imaginou Que ia dar certo Esse sonho de a gente realizar, né, pai Porque quando a minha mãe comentou lá Tá com mais dois anos A gente tava no antigo sítio E lá o terreno era bem menor E o açude não era da gente também Né Nem como fazer o açude não tinha Porque o terreno não dava É verdade E quando eu falei Aí ontem mais Diz Não Aí ainda dá certo É que eu creio em Deus Aí nós vamos fazer uma casa No pé do açude Até que deu certo Foi o sonho Foi o sonho nosso Ainda bem que Deus é tão bom Que nós conseguimos Deu pra conseguir a casa E o açude também Vem pertinho Graças a Deus E a cada um de vocês, pessoal Que sempre acompanha a gente aqui Que a gente conseguiu, né Porque a gente é grato, pessoal Cada pedacinho aqui De um sonho que a gente realizou É... Vocês faz parte, né Porque sempre eu digo aqui Que somos uma família Em constante crescimento aqui Que todas as conquistas Vocês faz parte, né Muita gente diz E eu não tenho como colaborar Não tenho como ajudar Mas já tá ajudando Visualizando nossos vídeos Acompanhando nosso canal Torcendo pela gente Comentando Compartilhando Isso, pessoal É que nos motiva também A continuar E também o YouTube O próprio YouTube Dá suporte Pra que a gente possa conseguir realizar E é por isso que a gente É sempre grato, né A Deus e a cada um de vocês Que sempre estão aqui com a gente Porque É o motivo, né De toda essa conquista Que a gente chegou até hoje Mas eu creio que é só o começo, né Quando minha mãe estiver morando Aqui no sítio e tudo É... A felicidade vai ser completa, né Que a gente sabe que diz E muita gente perguntando Por que a gente não já estava morando aqui É por conta disso, pessoal Porque não tem energia ainda E que a gente está batalhando Pra que a gente possa conseguir Aí quando a gente conseguir Aí sim A gente vem definitivo pra cá Né Aí sim Vai dar tudo certo Porque É um sonho realizado já Né Estamos batalhando cada vez mais Pra aumentar A raiz e a alegria maior Quando terminar De As plantas todas aqui Se levantar É E a alegria grande É Porque a gente A batalha aqui é grande Todo dia, né Pra ver se Que o sol muito quente As plantas não aumentam Assim De um dia pra outro Só no inverno Só no inverno No inverno Só amanhã também É Mas é isso Graças a Deus É uma realização já, né Já a gente vai pescar aqui Né A mãe gosta de pescar É bom quando estiver aqui A hora que quiser pescar Já está aqui, né E a gente vai colocar Uns peixes maiores Porque ainda não tem peixe grande Só tem o cara pequeno Que é aquele cara preto Que é o caipira E também tem Piau, traíra E camarão, né Mas é isso A gente vai aumentar aqui Colocar tilápia também Porque a gente não conseguiu Ainda colocar uns caratilápia Eu E também Eu não pegava muito Peixe Era de manduá Era no rio Eu passava o dia todinho Quando ela vinha Vinha comer saco de caralho Ela traída Muito camarão Aí quem tratava os camarões Tudinho era eu Tratava sozinha Deu uma bacia de camarão Aí ela pegava os caudal Ficava bem vermelhinho Os camarões Aí ela botava na peneira Pra escorrer Ficava tudo bem chutinho Botava pra torrar Ela ficava bem sequinha Mas Comer se eu estraia a minha dente Era bom demais Ela ficava pra enxugar E era mesmo as peneiras de paia Menina Era bom demais Eu comia escaldado mesmo Eu comia os camarões Era bom demais Trazeram muito Era no rio Gostava muito de pescar A minha mãe Aí não tinha nada em casa Aí ela chegava Aí nós tratava o peixe Aí saia trocando com um quilo de farinha Uma borracha de óleo Arroz, feijão O pessoal ajudava Nós assim Trocava o peixe com as coisas Aí dava a serra Aí nós chegava em casa Com o feijão Tava no fogo Aí tinha um dia Que a gente mancia o dia Só tinha água no pote Nem comida não tinha Aí como a minha mãe Era uma outra vivideira Ela ia Pô, a gente pescava Pegava e comprava Trocava as coisas O peixe com as coisas E nós colhia Toda isso ela foi Vivideira A minha mãe Mas ela era tão trabalhadeira Deus se lembra Da onde é que ela já morreu Mas ela era uma mulher Muito trabalhadeira Ela nasceu o dia Quatro horas Antes de nascer o dia Cedo Ficaram Barreiros terreiros Barreiros dela Todinha E saia para as casas Barreiros Aí o pessoal Dava um dinheirinho Trocadinho Ela comprava as coisas Para casa Porque o meu pai Ele bebia muito Dinheiro dele Porque ele trabalhava Mas só que o dinheiro dele Só dava para ele beber Aí com pouco tempo Chegava com as coisinhas E ajeitava o almoço Aí depois Quando nós almoçávamos Passava um pedaço Que ele chegava Bebendo Era clássico Comida nas pandas Que tinha Quando eu estiver morando aqui Eu vou contar Muitas passagens Que passaram na minha vida Que muitos Nós passamos Muitas Assim Né Que Não tinha nada Em casa Muita luta Né Era luta E Muita A mãe Fazia Comprar as coisas Para casa A mãe Sofreu muito Para criar Seis filhos Para criar Só seis Cinco mulheres E um homem Graças a Deus Deu tudo certo Porque Deus é bom O tempo todo Quando minha mãe Estiver morando aqui E a gente estiver aqui mesmo A gente vai contar Mais histórias Né mãe A mãe tem muita história Para contar aqui Muita coisa mesmo Mas é isso pessoal É desse jeito A vida do nordestino Antigamente aqui Há cinquenta Sessenta anos Atrás Era mais difícil Do que agora Né É De sofrer É E eu sei que Eu passei por meus pais Que eles Gás Tudo Da família Sofrida Eu e ela Mas hoje É só gratidão a Deus A gente agradecer a Deus Hoje é uma benção Verdade É uma benção Toda hora Tem merenda Tem almoço Tem janta Tem merenda Três, quatro horas Tem a janta de novo E come quatro Quatro vezes no dia Se quiser Come até cinco vezes E pra trás A gente comia uma vez A perreada Tinha dia que nem comia É Eu Nós Nossa merenda de merendezinha Era um cafezinho Com farinha Então hoje me lembro A mesma coisa nossa A merendezinha com café Aí era merenda Quando era meio dia Aí se tinha alguma comida Para comer Com isso Não tinha Um copo d'água Isso passava Aí quando era de noite Uma hora de noite A mãe a vizinha A vizinha achava Alguma coisa Para comprar Para nós Não tinha dinheiro O bodegueiro só vendia Se tivesse com dinheiro Não vendia nada Piado Aí a mãe pegava Chorando Com o pé de nós Nós chorava Pedindo de comer E ela chorava também Nós tudo No pé de nós chorando Sem ter nada Aí ela ia pegar Fazer um caldinho d'água Com farinha Espirava pimenta Lá em mim Botava para fazer o caldo Mas bebia Aí com isso Nós íamos dormir Na noite Era a janta Quando era no outro dia Era outro dia Aí quando era Chegava com os carros de feijão Era arroz Nós fazíamos pisar Nesse tempo O arroz era em casca Aí Eu era tão pequenininha Mas eu não deixava De fazer as coisas Eu fazia Aí os outros Era mais pequenos Eu era mais maiorzinha Eu era mais velho Mas fazia as coisas A mãe Dizem Não vai fazer O fogo não Pode ser O seu cabelo é grande Pode ser Se queimar Aí eu Tá certo mãe Aí quando a mãe saia Eu ficava traquinando Pegava o banquinho Me entrepava No fogão Aí eu botava Os pauzinhos de lenha Aí Pegava um saquinho De praça Fazia o fogo Aí pegava Botava a panela Lavava a panela Botava o ferro no fogo Aí quando eu olhava Eu não tava cozido Aí quando eu vi Tava móvel Botava sal Fazia arroz Não sei se ficava bom Porque eu sei que eu fazia O menino comia E eu achava bom Enchia a barriga E a mãe chega Menina Não tô nem acreditando Que tu fez comida Eu fiz Cuidado dos cabelos Tem que ser amarrado Não pega fogo Ela tinha um cuidado E muita gente Às vezes diz Rapaz, vocês falam muito Sobre o passado Sobre muita coisa triste Falo de hoje também Mas é porque assim A gente é grato Pelo que a gente já passou E é grato Pelo que já estamos passando Pela realização Por tudo Mas a gente não pode esquecer Também o que a gente já passou Que é uma história Que a gente tem que ser contada É mais pesada Porque fome A cara de fome Não aguenta não É verdade Mas é isso pessoal Hoje é só gratidão Graças a Deus A gente Hoje só tem a agradecer Muito mesmo a Deus Porque ele não Desampara ninguém Aqui Tudo se realizando Aqui pessoal E a gente fica Às vezes sem acreditar Porque É um sonho assim Que pra gente Era distante Era distante Porque a gente Não imaginava Ter um sítio Na verdade Essa é a realidade Porque Eu sei que muita gente Tem um sonho De ter um pequeno sítio De ter Uma casa Ter um açudezinho Ter uma coisa Pra viver Em paz E as vezes A gente passa pela vida E não consegue Esse era o meu maior medo E era o meu maior desejo Também Que hoje a gente vê realizado Porque eu sempre disse Eu quero que a gente Realize ainda Com meu pai Com minha mãe em vida Pra usufruir de tudo isso De tudo que a gente Tem conquistado aqui E graças a Deus Deus tem abençoado E Deus sabe do meu coração Do que eu desejo Da minha vida De tudo que eu Sempre busco fazer Pelo meus pais Pela nossa família Porque pessoal Eu sempre vivi Em prol da nossa família Né pai Nunca saí de casa Nunca fui Sempre, sempre Ao lado do meu pai Da minha mãe Eu fui um dos únicos filhos Que nunca arredou o pé Né pai Sempre eu estive Do lado do meu pai Do lado da minha mãe Quando meu pai saia Que ia trabalhar Eu ficava também Administrando tudo Né mãe Que o pai passou um tempo Trabalhando fora Que o meu irmão mais velho A minha irmã mais velha Também já era casada E eu que ficava cuidando De tudo Mas minha mãe E graças a Deus Tudo foi dando certo Né E agora a gente Vai ali pescar Né mãe Realizar mais esse sonho Também Que é bom pessoal A gente Sempre que está Buscando Né Realizar os sonhos E Saber que Deus É bom o tempo todo Né Vamos lá pescar agora O vento aqui está forte Essa época aqui do ano É assim mesmo Cuidado aí que é a descida Dá certo É uma descida grande aqui É uma descida grande aqui É água pé Serra de adubo também Olha aí Desenlinhar aqui também Minha água está bem limpinha Minha água está bem limpinha Os anzol que a gente vai usar Pessoal aqui É esse com miçanga Que pega as piabinhas Meu pai já está ali Ajeitei aqui o anzol Agora dá certo aqui Né mãe Testar Jogar aqui farinha de milho Para ver se as piabas vêm Tem vezes que elas estão muito aqui Tem hora que elas estão lá Mais na parede Se elas aparecem aí Eu acho lá naquele canto ali Que tem muito Lá naquele matinho É Lá naquele matinho ali Vamos lá Se não der aqui A gente testa lá Mais estão beliscando Começar a aparecer Pronto Não acertou ainda Pegou a primeira É Opa Beliscou agora Agora beliscou Beliscou? E um bicho grande Só atrair Um piau É Pode ser um piau também É um cará Né? Beliscou A mulher Eu venho esparrando É Beliscou Beliscou? Acho que pegou Mãe Levante aí Opa Ai Beliscou Eu senti Ah É Uhum Acho que o beliscado É um bicho grande É, tá briscando, hein? Olha aí. Vou testar aqui também, pessoal. Vê se consigo pegar alguma. Aqui tem umas piaba grandes. Da hora que a gente bate aqui, ela sobe tudo em pra cá. Vamos testar ali na parede. É, vai dar certo. Porque piaba tem muita. O Zé Pequeno e o Maria Bonita estão ali, ó. Olha ele dentro do capim. É, é bem aqui que tem um canto bom. Agora aqui eu acho que é raio dava, viu? Olha aí. Aqui tem umas piabinhas aqui. Deixa eu bater aqui. E as piabas ficam aqui debaixo, ó. Aí tem também aquele matinho ali. Elas ficam por aqui. Olha, levanta aí. Opa! A beliscada aí foi forte. Esse anzal aqui, eles são preparados só pra piaba. Tem a miçanguinha. Ele não é anzal pra peixe grande, não. Pra piaba mesmo. Olha só, a primeira a mãe pegou. Tem a piabinha. Deu certo. Olha aí. A primeira, né, mãe? É, tem a piabinha que eu peguei. O pai pegou um caralho? Não, eu não. Mesma hora, viu, pai? Não, é? Pegava tudo na hora só. Olha aí. Tem muito e tem maior também. O que é o caralho em preto aqui? É, o primeiro, ó. É o primeiro. Solta aí, ele tá pequeno. Agora a piabinha a gente vai ficar. É, só sabe que a viçinha é meio urinha. É, pequenininha. Aí aqui tem uma espécie de aguapé, que ele é aquático, né? Debaixo d'água. Aí fica os camarão, as piabas também. Olha aí. Opa! Olha aí. Carazinha aqui. Caralho pequeno, ó. Tamanho dele. Vou soltar ele, ó. Ainda tá pequeno. Agora os piaus, a traíra, fica tudo ali, ó. No capim. Os peixes maiores. Você esconde de lá. Olha aí, pessoal. Minha mãe agora pegou um caralho grande. Aí dá pra comer, viu? Aí. Olha o tamanho, mãe. Olha o tamanho? Bem bonzinho. Aqui dá pra gente comer, rá. Bem criadinho, caralho. É. O caralho preto é assim, pessoal. Ele não cresce tanto, não. Aí dá pra gente comer. Tá vendo aí, pai? Aqui no sangrador do açude. Peguei o caralho. Olha aí, ó. Eu vou botar no mesmo canto. Pronto. Vou tirar ele aqui. No mesmo canto eu vou botar de novo. Olha aí. Caralho, deixa aí. Olha aí. O tamanho deles cresce mais um pouco, mas já tá no bom tamanho aí. Vou testar lá de novo, né? Tá beliscando? É, debaixo desses água-pé aqui tem muito. Vou testar aqui também, porque eu tava desse lado aqui. Esse eu pego também aqui. Opa! Aí! É, mas aqui é um carazinho. É pequeno. Vou saltar ele. Opa! Ferrou agora. Ferrou não? Não. Tá tomando a pacote. Olha. Ela tá beliscando de novo. É um caralho. Deixa ele ferrar. Ó. Aí, ó. Aí, ó. Arrasta, né? É. Vai tá lá do outro lado. Arrudeu ali. Peguei um cara a mais, soltei também. Escapulei, desferrou. Olha só, pessoal. Deu tempo nem eu gravar. Tinha parado um pouquinho aqui. Peguei duas piabinhas. Vim pra cá, ó. Mais distante ali da mãe. Já tô testando aqui. Tá bom. Vê como é que vai ser aqui. Olha. Aqui tem muito. Olha. De novo. Aqui é maior. Já três aqui. Olha. Mais outra, pai. Aqui tá bom, viu? Olha o tamanho dessa. Vai vir pra cá agora. Olha. Que maravilha. Agora a gente pega o torrado. É que a gente tá descobrindo aqui o canto que pega piaba. Porque a gente não sabe onde é que elas ficam. Tem que ir aprendendo onde o peixe tá. Já achei aqui. Quatro piaba. Bem rapidinho. Só jogando. Vou levar pra aí. Olha. É. Aqui é só puxando. Olha. Aqui é só puxando, viu, pai? É porque aqui é mais ruim. Pra pai vir pra cá, que é mais fundo. Mas aqui tem muito, ó. Só colocar aqui o anzol. E já puxa um. Olha. Olha aí, pai. Carazinho preto. Aqui é o canto, pessoal. Tem muito. É perto do capim, ó. O que a gente coloca aqui é só puxando. Esse alimento aqui dá raiz do capim quando ele vai se decompor na raiz aí dentro. Aí elas... As piaba gostam, né? Espial. Olha aí. Mais outra. Olha. Dois carás, ó. Dois carás, pai, ó. Aqui é o canto mesmo, viu? É porque aqui tem muito espinho. Senão amanhã é esse animal aqui, viu? Aí. Um eu vou soltar, o outro eu vou deixar, que é grande. Vem essa um piau aqui pra mostrar pra vocês. Que aqui tá um grande eles. Bem grandinho. Olha. Carazinho aqui. Bem bonzinho também. Perdi dois anzol aqui dentro. Enganchou ali. Ficou só dois, era quatro. Vai dar certo. É porque ali, pessoal, é mais ruim dentro do mato ali. Tem espinho. Não dá pra minha mãe ir. Lá tava melhor. Aí enganchou o anzol, eu perdi lá. Mostrar aqui o resultado. Olha. E é vindo? Foi. E olha só o resultado aqui. Muita piabinha, ó. Dá um torrado aqui. E cinco carazinhos em preto, ó. Mas é assim mesmo. Pra primeira pescaria, né? A gente não sabe onde estavam os peixes aqui, né, pai? Aí é assim mesmo, né? Eu sei o Daniel, eu não tava aqui. Hoje o pai não pegou muito, não. Um dia o rapido veio grande, mas hoje o que empanhou. Pegou só uma piaba e um caralho, foi? Foi muito. Mas é assim mesmo. Ali tinha muito, mas, ó. Por conta do mato, perdi os anzol. Perdi tudinho. Perdi tudinho. Tudinho. Os quatro anzol. Os quatro anzol perdi. É. Da mãe tá tudinho aqui, ó. Desse jeito. A gente vai arranjar mais esses anzol. São muito bons pra gente pescar aqui. Que é com miçanga, né? Dentro do mato. Aí eu boto no meio, aí fica arrastando assim, ó. É. É só pra puder se enganchar pra sair do anzol. Mãe gosta de pescar, pessoal. Levar o Zé Pequeno e Maria Bonita. Vamos levar lá pro cercado. Tá com as botas cheias d'água. Olha, ele tá deitado ali, pai. Tá lá no meu cabelo. Olha a barriga dele aqui, pessoal. Vou mostrar pra vocês. Olha aí. Zé Pequeno, rapaz. O meu de maio, Zé. Olha aí a barriga. O que é que você quer? Olha aí. Vamos, Zé Pequeno. Escorado nem eu, ó. Afogado. Ainda para pra comer. Vamos lá, Zé Pequeno. E a mãe ali, ó. Pescando. Aumentar os peixes aqui, que a gente já sabe onde tem mais peixe mesmo. Fazer uma serva aqui e pronto. É, a pescaria é melhor, né? Aqui o sol já tá esquentando. É, pão de maiozinho. É isso aí, viu? É, aqui o sol já tá esquentando, né? A gente vai acostumando aqui, fazer uma serva. Aí pronto. A gente vai acostumar, os peixes ficam tudo no canto, né? É, ele com mais rama do que a cabra. Ele gosta de comer. Olha aí, ó. Direto se empalhando aí. É, Zé Pequeno. Quando estiver morando aqui, amanhã vai sair do açude. É, de manhãzinha. Bem cedinho mesmo, é bom demais. É, quando começa a esquentar assim, pronto. Soltar logo aqui no cercado, né? Olha aí. Olha aí, Zé Pequeno. Pronto, tá solto. Meu menino. Tá aqui a rama, ele já vem pra rama. Vou colocar aqui na casinha, ó. Aí tirando, que eles comem. Só mais tarde, né? Porque agora eu tô com a barriga cheia. Mas Zé Pequeno não dispensa, não. Bebendo água. Deixa aqui, que mais tarde a gente coloca milho. Vai dar um torrado bom, viu mãe? Dá. Bom demais piapa, pessoal. Piabazinha bem fritazinha. Com farinha. Ficabazinha preta. Ele não cresce muito, não. As piabinhas aí. Só o ouro mesmo. Tem muito, pessoal. É que naquele canto que eu tava lá, tem muito mato e engancha o zanzal. É boa, boa que são essas piabinhas, ó. É, boa demais. E tem muito, porque lá onde eu tava, tem muito garrancho. Aí perde o zanzal tudinho. Lá é o canto das piabas. Vou ver se eu limpo lá. Tirar um tempinho pra gente limpar aí. Elas ficam lá. Não dá certo a gente pegar um monte. Os carazinhos bem gordinhos. Arranjados aqueles outros, né? Pra botar. É. Uns grandes mesmo, tilápia. Não dá pra essas piabinhas bem sequinhas, viu? Uhum. Ajudar aqui também. Mas daqui a pouquinho eu volto. Olha só. Já pelemo tudinho. Agora a mãe tá tratando. Olha só. Que maravilha. A mãe tá tratando. borrada. Comer com farinha é bom demais. É. A farinhazinha de bandioca é bom demais. Tem gente que pior que ela faz só espremer, eu não. O café corta pra tirar. Tem gente que faz só assim, pegar aqui, espremer. Aham. Eu não gosto não. E aí não esquece. O café corta até melhor. Ah, e daqui a gente tá com escama. Ficou uma com escama. É. E a gente vai fazer o galinheiro aqui também. Colocar as galinhas aqui pra animar o quintal. Aí sim, né mãe? É. Tirar os pintinhos. Aham. Olha aí. Ficou de pior. Não peguei mais porque o ranzão ficou enganchado lá. Procurei e não achei direito nenhum. Olha só, tudo limpo já, né mãe? É. Ponto salgar e torrar. Vou dar só pra botar um pouquinho de sal, né? Aham. Pra torrar. Aqui só, tá no peixe. O fogo aí tá bom, hein? Tá bom, hein? Não tem sal. E o peixe. Aí nós vamos aqui torrar. Olha aí. Uhum. Passar aqui farinha de milho agora, né? Não. Que é pra não grudar, né? Não. Vamos ver. A rininha pega um pouquinho, né? Uhum. Pegar mais? Uhum. 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 Eu vou dar certo. Olha, ela tá quente, né? Não. Vai dar água na boca, hein? Doze piadas e um treze, quatorze, quatorze piadinhas e cinco caras, né? Olha, um torrado bom, só o ouro, pessoal. Virar aqui com duas colheres é melhor, né? Sim. Olha, que maravilha. Olha, que maravilha. O salpica, né? É. Deixar elas bem sequinhas aí fica bom. Escarar aqui, ó. Bem torradinha. Colocar uma farinhazinha aqui no prato, pessoal. Daquele jeito, é. Agora é pro melhor, né? Olha aí. Isso aqui. Só o ouro. Só no jeito mesmo. É bom demais, pessoal, isso aqui. Com baião de dois, hein, mãe? Não, é? Aí que é bom, né? Com baiãozinho de dois. A gente come que peca, fazer que não é meu pai. Olha aí. Agora eu vou botar os caras, né? Uhum. Chegar mais um pouquinho de fogo. Bem gordinho os caras, viu? Olha o lombo dele, mãe. Não, não. Os caras e os peixes são... Tanto eles são gordos. Porque são muito carmelhos. É. Olha aí. Olha aí. Quando a gente tiver mais macaxeira aqui, a gente vai fazer. Uma farinhazinha pra mostrar pra vocês como é que a gente faz. E agora é a hora boa, né, mãe? É. Experimentar. É a hora boa. Uhum. Vou botar aqui, vou botar aqui, vou botar aqui, vou botar aqui, vou botar aqui. Olha que maravilha. Hora boa, né, pai? Experimentar agora. Experimentar agora. Uma farinhazinha. Uma farinhazinha é boa, né? Não, não. Bem sequinha, viu, mãe? Não. Boa demais. Tá bom. Tá bom de sal? Ficou. Não é bom de sal. Ah, mas é um pouco tímido aqui pra comer na frente, pessoal. Assim, sabendo que tá sendo gravada. Mas dá certo. Acostumando, né? O pai já se acostumou pronto, hein, pai? Acostumado. É, é boa, né? É, é boa. O pai já se acostumou pronto, né, filho, sal? Uhum. Só arrasou a feira aqui, pai, que tá aqui. Uhum. É, gostei. Como que pega mesmo? Como que pega? Tá bom. Vamos ver, pega mais farinha. Eu vou experimentar um aqui também, pessoal. É, gostou. Depois a gente vai tirar um tempinho pra limpar lá. Não, isso não mostra nenhum resumo. Lindo. Uhum. Olha aqui. Olha, os caracos. O que tem apagado. Mas só com a tintura das brasas aqui dá certo também. E aí, pessoal, tão servido? Sim. Que a gente já tá, né? E a gente gosta, viu? Combina com farinha, viu? Só faltou limão. Não tinha limão? Bem sequinha, essas daí. Uhum. Vou pegar mais outra aqui. E ela é bem sequinha, viu? Uhum. Maravilha. Uhum. Terminar aqui, né? Uhum. O bom do sítio é isso, pessoal. A gente tem um açude, né? Onde pescar. Que é fartura, né? Bem entorradinho, ó, pessoal. Bem entorradinho, ó, pessoal. Bem entorradinho. Eu vou tirar agora de pão. Depois a mãe e a mãe vem aqui pra gente preparar o almoço, né? Foi só uma merenda aqui. Se eu quiser, eu venho pra fazer o almoço aqui. É. Se eu não quiser, eu vou passar aqui. Uhum. Fazer o almoço. Que a mãe faz um almoço caprichado, pessoal. Olha aí. Que maravilha. Bem entorradinho. É. E aqui, pessoal, a gente vai levar pra almoço, né, mãe? É. Piabinho não vai comer. Uhum. Piabinho a gente comeu. E agora sai do almoço. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. A gente agradece demais o carinho, o apoio de sempre, né? A gente só tem a agradecer. Tudo que aconteceu até hoje, né, aqui é um motivo a Deus. E cada um de vocês que sempre acompanha a gente aqui. O nosso muito obrigado mesmo, de coração. A gente fica muito feliz, né, por cada realização, cada sonho que a gente realiza. E compartilha com cada um de vocês aqui. O nosso muito obrigado. Hoje foi a inauguração da primeira pescaria, né? A primeira de muitos, né, mãe? Quando tiver aqui mais peixe. E aí dá mais certo passar o dia, vir mais cedo, né? Uhum. Pra gente pescar. Vamos passar o dia aqui, fazer o almoço. Pra nós comer com peixe. A minha esposa veio hoje e ele tá aqui, do meu lado. É verdade. E logo, logo tá aqui, né, também. Quando a energia chegar e pronto. Chega a energia e me tacar, tô aqui. Aí fica mais tranquilo, né? A gente tá só a vida mesmo. A gente continua a gente alegre. É verdade. Porque é um grande sonho, né? A gente chegar e tá aqui mesmo. Porque chega o tempo, né? Deus é bom o tempo todo e tudo tem seu tempo determinado. E a gente tá aguardando aí. Caso não dê certo esse projeto que o Senhor prometeu a gente, a gente tá buscando, né, também. Tá caminhando em prol disso aí. E a gente pede, né, pessoal, que cada um de vocês continue assistindo nossos vídeos. Quem puder assistir a uma playlist, né? Deixar um joinha, comentar, né? A gente agradece mais. Porque é muito importante pra o nosso crescimento. Pra que o YouTube entenda que o nosso vídeo é um vídeo bom que vale a pena ser assistido. E indicar pra mais pessoas, né? E a gente agradece desde já. Porque eu creio que quando for aqui, logo, logo, a gente vai tá aqui, né, pai? É. Deus seja. Aqui é bom demais. Amém. Calma. Minha esposa, por gostar, ela tava aqui. Agora eu sei que não veio ainda porque não tem nada. A gente já tava aqui. A gente já tava aqui há muito tempo. É verdade. Ela tava aqui morando, né? Aqui é um canto tão calmo, é bom demais aqui. É, tranquilo, né? Aqui é. O vento aqui é muito fresco. Bem arejado, né? É fresco. É bom demais. É, mas já dá certo. Porque a gente tava lutando por outras coisas aí, pessoal, que era a estrutura do sítio, a mão de obra, as coisas, tudo. É por conta disso que a gente não teve como colocar energia solar ainda. Mas agora o nosso projeto é esse. A gente tá lutando pra que a gente consiga, né? Porque é desse jeito, pessoal. A gente vai buscar e logo, logo, a gente, quem sabe aqui, né, fazer uma live, conversando com cada um, alguns que tem alguma pergunta, a gente responder também. Vai ser um momento muito bom, pessoal. Um momento muito especial que eu creio que a gente vai realizar logo, logo. Porque é tudo no tempo de Deus, né? Por a gente, a gente já tava aqui. Mas a energia normal é mais complicada ainda pra chegar até aqui. Mas eu creio que um dia pode dar certo também. E a energia solar foi prometida, mas não deu certo ainda. Mas eu creio que, com a ajuda de cada um de vocês, compartilhando nossos vídeos, assistindo a gente, eu creio que a gente vai conseguir. Agradeço a todos vocês que acompanham o nosso canal. Muita felicidade, eu desejo pra vocês, pra nós também. Porque hoje nós estamos aqui por atravessar eu e vocês. É verdade. Porque no rosto de vocês nós não estamos aqui. Era tão distante, né, o sonho. Tanto, o sonho. Hoje tem um açouguinho aí, tem a casinha aqui, tem o terrinho pra plantar um feijão, um vinho, e bananeiros, tudo tem. Tudo um pouco tem, mas vamos continuar a aumentar. E quando a gente trouxer aqui as galinhas, que minha mãe tem, né, mãe? É. Pra criar aqui, fazer o galinheiro, aí fica bom demais, hein? Fica bom. Agradeço a vocês todos que chegaram no nosso canal. Eu sou minha tia, enfim, que eu tenho vergonha de estar falando. Eu era difícil sair de casa também, mas hoje deu certo pra mim vir pra dar as piadinhas. Aí outro dia eu vou vir de novo. Vai dar certo. É difícil eu aparecer no vídeo, né? Porque eu venho lá em casa fazendo minhas coisas, depois eu pedi dois meninas, e pra mim sair de casa eu não trabalho mais não. E hoje como a vamos, uma filha minha que mora na Fortaleza, ela veio ontem e ela ficou lá com os meninos. E eu vim hoje. Agora vai ser melhor quando eu vim morar aqui. Que ele estiver aqui com a gente também, né? Com a gente, ele dá certo. Mesmo que ele não queira aparecer, mas tá aqui mais gente, né? Se quiser. Mas é isso. E muita gente também tava questionando porque a gente comprou só um casal de bode, né? Que a gente tem aqui só um casal de bode. Mas pessoal, é porque assim, se a gente tivesse adquirido mais, dava mais motivação de alguém vir pegar, né? Só dois aí. Aí devagar. Aí a gente pode ir de uma vez. Agora quando a gente estiver aqui, é, porque quando a gente estiver aqui pronto, né? Mas por enquanto não. Aí não era seguro deixar aqui. A gente adquiriu aí os dois, mas logo, logo a gente vai aumentar o rebanho, né? Chegar o inverno também, que é um período melhor. Porque agora tá, assim, muito trabalho a gente fazer, né? E a gente é ocupado demais, e muito bode dá muito trabalho. É verdade. E também a gente não é seguro, né? Deixar. Não é seguro também. E o galinheiro a gente não acelerou mais pra fazer também por conta disso, né? Mas quando estiver aqui, aí pronto. Fica melhor. É, estrutura tudo. E a gente pede até desculpa, né? A cada um de vocês que sempre quer ver minha mãe, né? Eu sei o carinho que tem com meu pai e com minha mãe. A gente só tem a agradecer. Mas nem sempre minha mãe dá pra estar aqui com a gente, né? Mas logo, logo vai estar aqui. Nós chegando aqui há três dias também, né? Mostrando aqui o dia a dia. Cuidando dos bichos, cuidando das coisas. Fazendo o almoço, né? Vai dar certo. O nosso muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês, como tem abençoado a nós. Que a gente fica muito feliz com a família que Deus nos deu. Tá bom? Um abraço pra todos vocês que acompanham o nosso canal. Muita felicidade. Deus abençoe vocês todos. Um abraço pra vocês todos. E feliz pra vocês que fiquem acompanhando o nosso canal. Tchau pra todos vocês. Tchau pra vocês todos. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.